Vamos bora comer esse requeijão. Nós comemos esse requeijão. Pai, mata nós. Não pode deixar comigo. Aí, com o pé na frente, descuidava a vizinha, batia o saco de requeijão no pau, ia quebrando o requeijão e comendo os punhados. Comendo os punhados. Aí, quando chegaram no ator, vai assim, perguntava assim, ô menino, cadê o requeijão? Nós comemos um pedacinho, agora deixa o outro nós levar. Aí, um falava que o tiozinho era mais malandro, falava assim, leva lá, mas corpo maneiro. Aí, já rapaz. Que corpo maneiro. Aí, se viesse uma cacetada, vai pular. Aí, chegava aqui, ia chegar a topa, ia pegar aqui e ganhava. Ô, seu irmão, dá um saco. Ah! Aí, pega um cabra lá.